André Fernandes, o jovem de 26 anos de idade, que estou lá com a caixa de som rodeado de gente, de multidão, de povo. Eu nunca fiz obra com dispensa de licitação. Cuidado com a lapada! Eu nunca peguei dinheiro público pra estar gastando 5 milhões de reais com um telão de LED. Eu nunca superfaturei construção ou reforma. Cuidado com a lapada! E eu acho que já já a PF tá batendo aí na porta. Eu nunca dei rasteira em colega partidário, principalmente sendo mulher. Coisa que o candidato Evandro Leitão fez com a Luiziane Lins, companheira. Ele chama de companheira, mas deu uma rasteira do tamanho do mundo. Gente, dá pra acreditar nisso? Não dá. Ele chega aqui com estratégia de marketing, fala até às vezes, bem às vezes. Bonitinho. Mas na prática a gente sabe, é mais do mesmo. Eu estou aqui pra propor mudança, renovação. Chega dessa velha politicagem que faz conchavo político, que loteia espaço público, que pega o teu dinheiro pra gastar 5 milhões de reais com a compra de um telão de LED. Dá um basta nisso. Vem comigo, eu preciso da sua coragem pra mudar. E coragem pra votar 22. Tamo junto. E assim, ó, confirma esse negócio de meu pra sair dos correios. Aí eu botei meu CPS lá e apareceu o CEP. Tem que falar assim. Uma fila gigantesca se formou do lado de fora do sindicato. Tomou aí cinco quarteirões que ficaram lotados de trabalhadores e trabalhadoras. Os funcionários do sindicato tentaram fechar o portão pra controlar o acesso das pessoas. Infelizmente, desde ontem, o cenário é esse por lá. Eu estou a mais de seis horas de fila. No meu horário de atendimento, saiu um anúncio que fecharam os portões às 15 horas. Seu horário é 16. Tem muita gente aí pra entregar essa carta contra o desconto, então, da contribuição sindical. Esse é um assunto importantíssimo pra todo brasileiro que tem carteira assinada no nosso país. Eu estou falando aí de 40 milhões de brasileiros, aproximadamente. A maioria dos sindicatos estão praticamente obrigando os seus trabalhadores a fazerem a contribuição, mesmo que eles se oponham a ela. E dificultando esse direito de oposição. O que ocorre é que o conjunto dos trabalhadores está pagando o que era anteriormente o imposto sindical obrigatório. E dando causa ao enriquecimento indevido de aparelhos sindicais que muitas vezes não representam a vontade do trabalhador. Como deve ser bom ter um presidente, né? Essa semana, o Javier Millet simplesmente fechou a Receita Federal da Argentina. Aqui no Brasil, o Lula criou trocentos ministérios novos e está colocando imposto até no ar que a gente respira. O nosso presidente conseguiu colocar o país em déficit, fazer a inflação subir e aumentar aí muito a dívida pública. Além de que, se você for olhar proporcionalmente, o dólar hoje aqui no Brasil está muito pior do que estava durante uma pandemia mundial. Enquanto isso, na Argentina, Javier Millet reduziu ao máximo todos os impostos, demitiu praticamente todos os funcionários públicos e acabou com praticamente tudo que eles tinham de ministério. Deixando somente o essencial do essencial para o Estado funcionar. Além de fechar a Receita Federal, ele está reduzindo e muito a inflação argentina, que era estratosférica. E está conseguindo tirar o país do buraco. País esse que foi posto nesse buraco pelos esquerdistas que vivem de mão dada com o nosso atual presidente. São melhores amigos do Lula. Ainda assim, qual dos dois vocês acham que a militância esquerdista e que a mídia tradicional preferem? Os jornalistas de esquerda simplesmente não fazem mais jornalismo. O que eles fazem é pura militância. Não existe nenhum resquício de honestidade intelectual no esquerdismo. E pelo andar da carruagem, daqui a pouco, quem vai estar com a inflação batendo os três dígitos e virando ponto turístico barato, somos nós, aqui no Brasil. Essa é a consequência de qualquer governo esquerdista. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampanhadê. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Quem é que está torcendo ou vai votar amanhã no 22? Deixe aqui no comentário aqui para quem você está torcendo e para quem você vai votar amanhã. Deixe aqui no comentário, tá bom? Deixe o like, o comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Mas vamos para mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampanhadê. Chama... Ihuuu! Se prepare! Não tenho nenhum compromisso, mas você não respondeu a minha pergunta. De que forma você vai fazer esses investimentos na cultura? Olha só, ele disse que não tem nenhum compromisso. Pois saiba que eu tenho compromisso com cada um de vocês que estão me assistindo. Eu vou enxugar a máquina pública. Vai sobrar mais dinheiro para gastar com o povo de Fortaleza. Tá respondido. Para você, mulher de Fortaleza. Além da casa da mulher de Fortaleza, eu quero dizer que eu vou ampliar os CAPs. Ampliar os CAPs de Fortaleza. Pode cancelar o churrasco de Réveillon. E não está com acusações levianas com relação à minha pessoa. Qual foi a acusação leviana? Qual foi a acusação leviana? Eu estou perguntando qual foi a acusação leviana? Não rir. E me responde qual o papel de Eunício Oliveira e José Guimarães na sua campanha. Eu tenho... Eu tenho... Sabe por que ele não responde? Eu vou te dizer. Eunício foi acusado de receber 2,1 milhões de propina da Odebrecht. Já o Guimarães é aquele que teve o assessor flagrado com dólar na cueca. É isso que o Leitão está tentando te esconder. Eu concordo com o governador que tem que armar a polícia militar. Gente, será que o candidato Evandro Leitão não sabe que a polícia militar já é armada? Não, é só essa dúvida mesmo. Esse cara que quer cuidar da sua segurança? Que quer cuidar da segurança da nossa cidade, da segurança de Fortaleza? Porque eu não roubei, não fui condenado, diferente de você. Qual foi a minha condenação, candidato? Ah, peraí. Aí não. Você foi condenado, suas mãos são sujas. Em que? Em que eu fui condenado, candidato? Candidato, em que eu fui condenado? Você sabe, candidato. Eu não fui. É por isso que ele está aqui. E eu tenho uma oportunidade para falar com vocês. Olha lá, em ato de desespero. Eu sempre acredito que quando os jornalistas me perguntam tanto sobre rejeição, eles acabam ampliando a rejeição. E essa rejeição foi construída pela extrema direita justamente por eu me opor aos golpistas, aos autoritários, buscar instituir no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, enfrentar o bolsonarismo, defender os direitos humanos, estão atacados, inclusive a liberdade de expressão dos jornalistas. E das jornalistas... Candidato, só para fazer esclarecimento, eu não estou colocando o meu ponto... Eu sei, eu já vou passar de novo para a senhora. Eu não estou colocando o meu ponto de vista. Eu estou analisando... Eu estou colocando só pragmaticamente aqui, analisando o movimento da sociedade. A senhora pode discordar, tá? Mas eu quero falar que não foi uma opinião. Foi uma avaliação. Não, mas é a minha entrevista. Ou é a tua? Não, é a sua entrevista, mas eu faço as perguntas... Mas não é o meu programa. Ah, não, mas não é o monólogo, é uma conversa. Sabe o que é? Para mim, esse momento vale ouro, gente. Eu sei. Eu não quero falar sobre isso só. Pergunta pessoal, depois da eleição você me pergunta e eu respondo. Desculpe, candidata, mas aqui a gente faz as perguntas e a senhora responde. Agora eu quero falar... Não, mas é que eu estou numa sabatina. Eu gostaria de falar... Exato, mas não é o que a senhora quer falar. É o que a gente propõe perguntas, né? Não, amigo. Eu sou da linha do Brizola. Tu me pergunta o que eu quero, mas eu respondo também como eu quero. Fortaleza é... Mutual! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, o seu comentário, compartilha nas suas redes sociais. Manda aí para seu amigo. E você que não decidiu ainda, não vote nulo. Vote em candidatos da direita, tá bom, meu povo? Vote no 22, vote no candidato aí da sua cidade que está sendo apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Amanhã, vote consciente. Vote 22, vote nos candidatos de direita. Tamo juntos. Até o boroncinho o vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tamo junto, meu povo. Chama... Ihuuu! Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.